Música O arquipélago de Ilhabela é um dos pontos mais bonitos do litoral brasileiro. Com 83% de sua área preservada pelo Parque Estadual de Ilhabela, a cidade abriga a maior reserva de mata atlântica do planeta. Um local seguro e ideal para passar momentos inesquecíveis. O arquipélago de Ilhabela, que é preciso explicar, é composto por 14 ilhas. E essa é a ilha conhecida como Ilhabela, mas na realidade chama-se Ilha de São Sebastião. Bom, a cidade sempre foi aconchegante, aqui é a Ilha da Princesa, foi um presente de Dom Pedro para a Princesa Isabel. Mas Ilhabela tem uma particularidade que, como poucas, porque ela tem uma única entrada e saída. E isso proporciona, direta e indiretamente, uma segurança maior para as pessoas. Esse empresário observou uma oportunidade de oferecer às pessoas o mesmo prazer que a cidade trazia para ele e a família. A partir daí, nascia então o Cantinho da Brantes. No início, tudo isso serviu de espaço para receber grandes amigos. E foi por incentivo desses mesmos hóspedes é que a ideia de iniciar os negócios ganhou cada vez mais força. Em 79, nós adquirimos esta área aqui. Vieram os amigos, amigos que vinham e se sentiam tão satisfeitos. Foi aí que surgiu a ideia de fazermos uma pousada aqui. Passamos de um... transformamos um prédio antigo, inicialmente com oito e agora nós temos nove suítes, além de algumas casas que integram a nossa pousada. Localizada no sul de Ilhabela, entre o mar e a preservada Mata Atlântica, a pousada oferece também suítes confortáveis para casais e famílias, todas com vista para o mar. A gente tem vários ambientes. Atrás, a área de churrasqueira, caso a pessoa queira fazer um churrasco, uma confraternização com os amigos, a área de piscina com petiscos, caipirinhas, drinks bem elaborados, a parte de hospedagem com visual belíssimo para o continente e para a Mata Atlântica, tá? E o espaço do restaurante, que também é um espaço de eventos. O nosso atendimento é bem pessoal, né? Com nossos clientes, né? Além da suíte, que a gente dá-se o máximo de conforto para eles, por ser simples, mas é bem aconchegante. O nosso café da manhã também, né? Que acredito que isso é até o nosso carro-chefe. Outra comodidade é a localização, já que é possível ir a pé para a Praia do Veloso, pequena e tranquila. Ideal para quem quer fugir do agito ou ir para a Praia do Curral, a mais badalada de Ilhabela. Com certeza, esse é um lugar onde você não pode deixar de conhecer e passar bons momentos em boa companhia. Na realidade, o nosso objetivo é fazer a melhor prestação de serviço, servir da melhor maneira possível. Eu acho que o ser humano merece ser bem tratado.